Ó, família, o bagulho é o seguinte, cara, o bagulho é o seguinte, ó, sem pressão, sem pressão, é tranquilo, formuleque e as meninas são de boa, entendeu? É suave. Ué, assiste a live. Entendi, entendi. Por quê? Você poderia ficar nervosa por... A gente tá tendo a reação do presente na live. Eu não sei o que você vai me dar. Você não sabe o que eu vou te dar. Não, eu tô com medo, ele já acabou com o meu presente. Por quê? Porque ele falou que a estrela fortuna e o meu presente não pode ganhar. Mas não é o dinheiro, porra, não é o dinheiro. Aliás, quem tá errado sou eu, que a gente combinou de gastar pouco. É, né? Agora é o seguinte, eu tenho que te entregar o teu presente, tá ligado? E você tem que me entregar o meu presente. E aí tu vai querer falar um pouco antes ou depois? Você quer falar primeiro do presente e depois entregar? Ou você quer entregar e depois falar do presente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu quero falar primeiro, mas... É um momento de nervosismo. Ó, eu vou te dar primeiro o presente? Você que sabe? Pode ser? Tá, eu vou dar primeiro então. É um presente mais criativo do que caro. O correto era não comprar nada caro, né? Eu que viajei mesmo. Sim, é, você quebrou a régua. Não, por isso que eu tô falando. Mas, ó, eu vou te explicar. E como eu explicar sem me entregar logo? Vai, cara, só fala. É um presente mais criativo. Eu já mostrei pra várias pessoas, amigos seus, amigos... Hã? Meu amigo sabe? Eu não sei. A Thaís já sabe. Que isso? Eu tava com ela agora na gravação. Sim, é um presente mais criativo. Eu pensei, vendo um vídeo... E, cara, tem que ser isso. Eu uni duas coisas que a gente gosta muito, principalmente você. E é mais assim do que, tipo assim, uma coisa cara, sabe? E além disso, eu comprei uma coisa que você gosta muito também. Ah, tu compra mais de uma coisa? É. Mas é baratinho, juro. Tá, mas e só por que você reclamou de eu estar comprando mais de uma coisa? Porque eu sei que você tem noção. Você compra duas coisas caras. Eu comprei... É que, na verdade, é pra mim também esse presente. Meu? É. Porra, mas a gente tem que comprar umas coisas pra mim, pra você usar, porra. Não, não, não é pra usar. Eu comprei dois. Você vai entender. Senta aqui que eu vou te mostrar. Não, mas peraí. Calma, eu quero te fazer perguntas. Ah. É... Tá reclamando de valor. Ah. Porra, eu não acho que o valor... Tipo, é que a gente combinou de comprar um bagulho mais barato. Sim. Pra fazer uma live. Então, beleza. Eu não acho que... Porra. Não, eu gastei um dinheiro legal. Só que eu sei que você é retardado. E você compra uns bagulho fora do normal. No seu nível. Eu gastei pouco. Mas pra uma pessoa normal, eu gastei muito. Meu nível, eu não tô te entendendo. Vai, vai, vai lá, vai lá. Começa não, cara. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Senta aqui. Tá, você não tá bem. Você vai sentar. Ah, que isso? Ai, para. Eu queria gravar sua reação. Será que dá? É. Vai cortar a live, cara. Não, cortar a live, por quê? Corta da live a reação, meu Deus, cara. Pega da live a reação. A gente tá gravando. Ah, dá um pedido. Tá, ó. Você vai fechar o olho. Só que você tem que me provar que você tá com o olho fechado. Eu vou botar na sua mão e você vai pegar. Mas não dá susto, não. Não, óbvio que não. Sabe o que é tu? Fica de olho fechado. Tá de olho fechado? Tu? Ó, pior que eu tô mesmo. Se for o bagulho da susto, eu juro. Juro, eu juro que eu tô com o que eu não acho que não, mesmo. Tenta falar perto do microfone quando você estiver falando. Eu tenho que fazer uma coisa aqui. Fazer coisa? Abrir do caralho aqui. Não sei se é porque eu tô nervoso, não sei se é porque... Eu acho que é por causa do ar que eu botou no 16, né? Tá, pode abrir o outro. Peraí, já vi aqui o bagulho aqui. Porra, tu falou de presente. Tu falou de presente caro, isso aqui não é barato, não. Isso aqui não foi barato, não. Isso aqui eu já falo que não é barato, não. Isso aqui, posso falar a verdade? Você tava me falando que você gastou muito, eu fiquei, poxa, eu tenho que comprar mais alguma coisa. Ah, então por isso que você tava demorando. Não, não. Você já tava lá no hotel há muito tempo. Isso aqui que tá no hotel desde que a gente chegou. Lá no hotel. E depois eu vou te falar muito tarde. Mas pra que eu comprei agora e foi muito caro isso aqui. Verde. Pode rasgar? Pode. Que porra é essa? Tem algumas balinhas. Tá, balinha. Legal, né? Que porra é essa? Você deu nem certo. Calma, calma, calma. Chegou aqui uma balinha. Barinha pra caramba. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Caralho, que porra é essa? Como que tu fez isso, viado? Ah, caô. Olha que tá escrito. Mano, eu tô vendo. Olha atrás, olha atrás. Não, atrás não tem nada. Ah, que é isso? Que é isso, mano? E aí, como é que tu fez essa porra? Baixa o olho, que ainda não acabou. Baixa o olho. Mas eu não mostrei a frente pra eles. Baixa o olho. Baixa, mostra então. Moleque. Moleque. Olha essa porra aqui, mano. Olha essa porra aqui. A interação da... Uma das primeiras interações da Laude. Quando eu fui anunciado, tá ligado? Quando eu fui anunciado pela Laude. A Laude comentou isso aqui. Caralho, que onda, mano. Que onda parte de trás. Que maneiro. Que isso, amassou. Agora eu vou de olho. Feche o olho, feche o olho. Feche o olho, feche o olho. Tem que ficar de olho fechado. Não, eu tô de olho fechado, né? Promete. Prometo, cara. Promete. Prometo, cara. Peraí. Tá abrindo um cadeado? Tô. No senha? O que a gente tem que ficar? Conhecimento facial. Hum-hum. Digital. Porra, aí demora, hein, viu? Calma, mano. Não abre ainda. Caralho. Tu fez dois ainda? Olha a diferença. Compara a parte de trás do seu com o meu. Ah, é outra parte? É, são outras fotos. Ó, deixa eu explicar. Deixa eu ver, mulher. Tem uma com as costas? Tá, mano. Tá mostrando um casaco só. Pô, tem eu com a Scar. Caraca. Pô, tem foto, mano. Então... Foto minha em Paris. Foto minha na Vascope. Aqui. Ah, beleza. Esse aqui é o seu. Tá bom. Eu peguei fotos nossas. Eu botei as nossas fotos em volta e minhas fotos no meio. Entendeu? E nesse aqui é a mesma coisa. Tem fotos nossas em volta e foto sua no meio. Entendeu? Massou. Gostou mesmo? Gostou mesmo? Gostou mesmo? Mas agora... É verdade. Claro, né, porra? Jura? Claro. Pelo Felipe Coutinho no Vasco. Pelo Felipe Coutinho no Vasco. Pra agora. Que bom que deve se levar pra Alemanha pra andar único. Ah, é, mãe. Eu vou pra Alemanha. Isso é importante. Pera aí. Mas eu tenho um ponto. Eu tirei minha show. Eu continuo com essa? Pode continuar. Deixa eu sentar agora. Porque agora... Eu vou ter que fechar o olho. Vocês gostaram do meu presente, galera? É, amassou. Tá, porra. Eu pensei, cara, o que eu vou ver? Tipo assim, o que eu vou juntar? Eu pensei. Eu tava pensando muito o que eu ia dar pra ele de presente. Valeu, JP! E aí eu vi um vídeo de uma menina da Charlie. Que é super grande, assim. A maior, tipo. E ela tava com uma blusa com um tweet da irmã dela. Aí eu falei, cara, isso é genial. Aí eu vou pegar um tweet da primeira interação da Loud com você. Só que eu não consegui achar. E era coisa muito longa, sabe? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer pra... Ou eu pego alguma coisa da Loud ou eu pego alguma coisa do Vasco. E aí eu consegui juntar os dois. Só me incomodou que a... Que tá escrito com a letra minúscula. Não, mas, porra. Ficou muito forte. Mas eu gostei. Chegou há muito tempo, amor. Mas onde é que essa porra tava? Tava tendo a mala. Ah, eu falei que tava e tu falou que eu não tava. É, eu vou deixar você ver. Tá, beleza. Mano, agora você fecha o olho. É porque, tipo assim, tipo, uma das sacolas que eu vou te entregar já vem, tipo, escrito. Tá ligado? Escrito? É. Tô com medo. Tá, fecha o olho aí, mulher. Eu acho que o presente dele vai ser muito melhor que eu. Fecha o olho aí, mulher. São dois. Primeiramente. Rapaziada, de início, não vai gostar. Vai achar que eu errei, tá ligado? Continua de olho fechado. Vai achar que eu errei. Mas quando eu explicar, vocês vão entender o que que é. Vocês vão entender o que que é. É, não manda. Calma, 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 calma. Ó, primeiro, calma, espera. Vamos para o outro. Ó, vai logo. Calma, 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 cara, calma. Ó, abre aí. Mentira que você fez isso. Fez. Mentira que você fez isso. Tá vendo? Vocês estão julgando, mas ela já sabe. Ela já sabe o porquê. Calma. Corta para a rapaziada aí. Mano. Isso aí, é porque o que acontece? Tipo assim, Ah, não acredito. O que você fez isso? Todas as vezes que ela ganha a flor, ela fica bolada porque estraga, tá ligado? Não, no caso, eu guardo. A primeira coisa que você me deu. Não, sim, você guarda todas, mas tipo assim, ela não fica mais, tipo, visível, porque ela vai morrendo. Aí, a última vez que a gente passou, tá ligado? Na loja, só que aí, tipo assim, quando eu cheguei lá, o cara falou que tinha, tinham várias opções, e aí, tipo, tinha com uma flor, com duas, e aí tinha esses aqui, que já era flor pra caralho, só que esses, o que muda a diferença de tamanho. E tinha um, que já vinha, tipo, com um vazinho assim, só que eu achei esse aqui mais bonito, tá ligado? Aí, nesse aqui, tipo, vai ficar mais ou menos assim na casa, entendeu? Cara, meu só, sabia que eu nunca ganhei lego na minha vida? Eu sempre quis muito lego. E vou te falar, acho que essa porra aí vai dar um trabalho. Vai, com certeza. Monta aí quando você estiver na lego. Tá, agora tem mais um, tem mais um. Tá, então monta aí. Calma, tem mais um, calma, porra. E agora, agora que o bagulho vai ficar doido? Ah, amor! Tô te falando. Isso aqui eu achei que tinha sido mais caro. Não, esse aí não... Isso aqui é muito caro. É muito caro. Olha o barulhinho. Marra nem graxa a chuteira. Agora que o bagulho vai ficar doido. Agora, meu amigo, papo reto. Agora que tu vai ganhar uma bala juquinha, filho. Pera, eu nunca tinha ganho lego na minha vida. Eu sempre quis. Eu tô ignorando. Já faz o olho, então. Já faz o olho, então. Mano, esse aqui, é com rosa. Ó, é um bagulho, mas pá, assim, calma. Ai, amor. Calma, Que coisa é isso? Moleque. Desespero, cara. Tu vai pegar, tá ligado? Já sei o que que é. Neque. Eu não sei. Como tu sabe? Pela gordinha. Eu acho que eu sei. Acho que é. Calma. Mas vai. Tu pode abrir o olho, calma, mas antes de tu mostrar pra tropa, tu, 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 tu vem quando tiver nele na sacola, tá ligado? Pode abrir? Vai, pode abrir. Tá, mas aí tu não sabe o que que é, porque tem, tem muito, mas tem muitas opções. Pela gordinha eu reconheci, das manobras que tem essa gordinha. Então já é preocupante, né? Olha o tamanho. Porque pra você tá ganhando isso, a ponta de você reconhecer pela gordinha, não é? Já tá uma coisa errada, já sabe. Mano, dia do namorado agora, vai ser igual a Copa do Mundo. De quatro e quatro, mano. Olha o tamanho disso. As manobras, quando a gente gastou muito dinheiro lá, a gente ganhou uma sacolinha pequenininha. Vambora, abre um, filho. Vambora, vambora. Agora, abre. Primeiro, é um problema muito grande. Pera aí, deixa eu resolver. Não, porque o que acontece? Saí de lá, eu tinha a gravação, correto? Hum. Então, porra, não tive tempo pra tirar a nota. Pode tirar a nota, tá ligado? Tem que tirar a nota aqui, pra não ter problema. Agora foi. Pera aí, abre aí. o brinde é da loja. O brinde é da loja, tá ligado? que, porra, tá em troca lá, mas aí, o bagulho é doido, né? Pera aí, pera aí, pera aí, antes de abrir. Caralho, eu vou fazer um bagulho aqui que eu posso até me prejudicar. Posso até virar corte. É verdade. A gente sempre compõe um bagulho mais pra essa tonalidade assim, tá ligado? Ela até tá usando a minha, se ele deu. Mais prata, assim e tal, beleza. Recentemente você falou que você tava começando a gostar. Adorado. vamos lá. Aí é muito... O que? Mas aí tu tem que mostrar pra tropa, né? Niro? A Niro? Não, já foi? A Niro, não é? Chora aqui, Davi! Chora, 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 chora. Vai, bora, chora aí. Deixa eu pegar isso. Mas aí, tipo, dá pra trocar e tal, as paradas não sei. Não, eu não sei, bagulho de tamanho, porra, eu não sei, nem quero essas porra, tá ligado? Mano, tem que mostrar mais perto, porque senão não vai pegar. Ah, calma. Ele vira lá. O áudio tá ruim? Mano, é porque quando a gente fala junto, provavelmente corta, tá ligado? Aí, ó. Tá assim, eu mostro assim. Dá pra ver? Depois tu posta no story que vai dar pra pegar melhor que na câmera. Porque na câmera eu não pego brilho. Eu tô em choque. Esse aqui, você que me deu também. Aham. E combina com a pulseira que você me deu também. Aham. Olha só, é da mesma, eu acho. É. Ó. Mas eu nem tinha me ligado nisso. É tipo conjunto, eu acho. Eu não tô acreditando que você fez. Dá a minha caixinha? Ainda tem um... Ah, meu brinde. Só que eu não sei ligar. Me dá a minha caixa. Ela só falou que é um brinde. É da minha caixa. Toma. Ai, querido. O lacinho tá aqui dentro da sacola. O que você fez isso? O teu presente ficou ruim agora. Ai, meu irmão. Os caras tão me perguntando se eu quero namorar com eles. Porra. Por que vocês vão... Por que vocês não vão arrumar o que fazer, seus vagabundos? Porra. Por que você pensa isso? Ué. Não tá. Você me falou que era dia do namorado? É, mas não precisava gastar tanto. Não, eu não gosto não. Olha a diferença de presente que eu dei meu tempo. Tem, porra. Eu tava falando a diferença de valor. Porra, presente é presente. O valor não importa. Isso eu não sei o que que é, tá? Isso aí eu não sei o que que é. Acho que eu sei o que que é. Eu também, porra. Eu tô gastando. Não, é do celular. Ah, do celular? Aham. Ah, mentira. Juro? Maneirinha. Maneirinha. Não sei. Tem essas porra. Ah, é uma bolsina. Adorei. Amor, é assim, tipo assim, quando eu não quero sair de bolsa, aí eu boto o celular aqui e o cartão aqui. Ah, mas isso aí... Isso aí... Adorei. Eu não curto, não. Eu falo a verdade. Eu curti isso aqui e eu comprei. Que é bolado. Por que você faz isso aqui? Pô, mano, é brinde. Tipo, se eu tivesse que comprar, eu não compraria. Ah, me doador. Mas esse aqui é pica. Esse aqui é pica. Mas por que quando tu postar no Story que a rapaziada vai conseguir ver na moral, tá ligado? Sabe pra que que eu vou usar isso? Já pode fazer o corte aí pra fazer o corpo. Quando eu tiver lá na Disney, meu lookinho todo rosa, aí eu vou botar isso aqui aqui pra ir nos parques e vou botar meu celular, minha identidade e meu cartão. parquei aqui. E aí a gente vai gostar uma foto juntos assim. Porque se eu usar isso aí lá no Rio, pô. É, vai embora.